O canadense Denis Villeneuve é, para mim, um dos cineastas mais interessantes em atividade hoje. Depois de filmes como Incêndios, Sicário, Os Suspeitos, Blade Runner 2049, fica difícil não querer assistir tudo o que o cara faz. A chegada é a incursão dele na ficção científica, que em Hollywood, inclusive, costuma ser sinônimo de filme de ação no espaço, filme de ação com robô, filme de ação no espaço com robô, enfim, costumam ser filmes de ação. Só que esse não é o caso aqui. O filme de Villeneuve tem outro tipo de ritmo, é altamente emocional e até filosófico, mas sem abrir mão do sentimento de aventura, de desbravamento, de exploração e de revelação que o gênero da ficção científica traz. Não à toa, o filme é um raro caso de sucesso de crítica e de público. Mas afinal, do que o filme está tratando? Antes de mais nada, vamos recapitular a história. Num belo dia, 12 naves alienígenas estacionam em 12 diferentes cidades do mundo. Ali elas ficam silenciosamente. A presença é vista como uma ameaça por diferentes nações. No caso dos Estados Unidos, eles recrutam a linguista Louise Banks e o físico teórico Ian Donnelly, para tentar se comunicar com os ETs que estão numa das espaçonaves. E aí, eles descobrem que o que eles vieram fazer aqui é dar pra gente uma tecnologia, uma ferramenta, a sua linguagem. E se você aprende a língua dos heptapods, que é como são chamados os aliens que chegam aqui, você começa a ver o tempo não mais de forma linear, como os seres humanos, mas de maneira circular. E assim, dá pra gente visitar o futuro do mesmo jeito que a gente visita o passado como uma memória. Na prática, a gente viaja no tempo. Uma coisa que eu adoro em ficção científica é que os elementos fantásticos costumam ser usados como álibis pra gente tratar, na verdade, de questões humanas. No caso de A Chegada, tem algumas interpretações possíveis. Mas a que eu quero trazer aqui é como o filme trata das comunicações entre os seres e dos limites dessa comunicação e até da transcendência dessa comunicação a partir de uma outra linguagem. Só que em A Chegada é a linguagem do cinema. Quando a gente vê as cenas iniciais da filha de Louise até a progressão da doença que leva à sua morte e depois vemos a doutora Banks chegando no trabalho soturna, calada, mais reservada, a gente automaticamente projeta que ela leva uma vida triste pelo que aconteceu. A gente interpreta que o tempo no filme é linear, mas isso é a nossa mente preenchendo as lacunas e projetando no filme algo que tem mais a ver com a nossa experiência com outros filmes no cinema. Mas por que a gente achou que era o passado? O que o diretor Danive Leneuve faz nada mais é do que usar um recurso fundamental do cinema, a montagem. Ele pega uma cena e coloca depois da outra e é a gente que supõe que, na verdade, aquilo são memórias. E isso no cinema tem nome, chama Efeito Kuleshov, quando você tem duas imagens uma seguida da outra, o espectador projeta um significado da relação dessas imagens. Do mesmo jeito que a linguagem dos aliens faz Louise experimentar o tempo diferente, o cinema também faz a gente experimentar o tempo diferente. Não só porque a gente perde a noção do tempo quando a gente está vendo um filme, mas porque as coisas no cinema podem parecer mais lentas do que elas são ou mais rápidas do que elas são. E tudo isso depende da montagem. E a chegada dá a possibilidade da gente sentir o passado, o presente e o futuro de um jeito bem diferente do mundo real. Junto com a Louise, a partir dos olhos dela, que a gente descobre que, na verdade, ela está vendo o futuro e que ela vai ter uma filha e que ela vai morrer. Eu lembro de quando eu vi a chegada a primeira vez, eu chorei muito nessa parte, assim, uma sensação muito forte, como se eu fosse ter a filha e que ela fosse morrer. E a grande virada do filme, ao mesmo tempo que é uma virada da história, porque você descobre que ela está vendo o futuro, também é uma virada emocional muito forte. Porque junto com tudo isso, a gente sente a dor que a Louise está sentindo e que ainda vai sentir. Então parte da virada do filme também acontece dentro da gente. A linguagem que abre o tempo é o cinema. Num filme, o tempo é matéria-prima. E como disse o grande Andrei Tarkovic, que o cinema é a arte de esculpir o tempo. Um filme é um mosaico feito de tempo. E se essa interpretação parece viagem, dá pra gente perceber em vários momentos do filme a forma retangular da tela do cinema e muito claramente no lugar onde ficam os aliens. Até a sala onde eles conversam com os heptapods parece uma sala de cinema sem cadeira. E não dá pra deixar de falar do elenco fabuloso que inclui Forrest Whitaker, Jeremy Renner e Amy Adams, que com certeza é uma das melhores atrizes da sua geração. E se você curtiu esse papo, deixa seu like, assina o canal e clica no sininho pra receber notificações de mais vídeos como esse. E pra assistir mais histórias como essa, vai conferir a playlist e Telecine recomenda filmes intrigantes. Te vejo no próximo papo. Até.